Você me pergunta como que eu sou Eu sou um cantor, gosto de gelada e toca um violão Galinha, caipira e seresta no sertão Eu corro um perigo com a secretária Quero uma chance quando ela chegar Eu me tremo em todo com uma princesa Que vem a morena para me amar Você me pergunta como que eu sou Pareço como amado e também sou um cantor Gosto de gelada e toca um violão Galinha, caipira e seresta no sertão O meu endereço tá na internet Um amor perfeito eu tenho pra te dar Agora só me falta uma casa bonita Mas sou um seresteiro e pra você cantar Você me pergunta como que eu sou Pareço como amado e também sou um cantor Gosto de gelada e toca um violão Galinha, caipira e seresta no sertão Mudei a minha vida com um acidente Mudei a minha vida com um acidente Sei que a folha seca o vento levou Sou iluminado com um anjo bom Quem é que não relembra do seu ex-amor Você me pergunta como que eu sou Pareço como amado e também sou um cantor Gosto de gelada e toca um violão Galinha, caipira e seresta no sertão Eu não tenho dinheiro, sou um pobretão Mas 24 horas eu fico no ar Tenho sol vermelho e a vida cor de rosa Não quero compromisso, quero é namorar Você me pergunta como que eu sou Pareço como amado e também sou um cantor Gosto de gelada e toca um violão Galinha, caipira e seresta no sertão É, você me pergunta como que eu sou Pareço como amado e também sou um cantor Gosto de gelada e toca um violão Galinha, caipira e seresta no sertão Galinha, caipira e seresta no sonta a ser Ari a te Brasil A melhor, que eu sou іч Braウi Alas vai pegar o est fortunately Primeiro Nós temos a distintas Pareço como amado e as por PLA Ex segundo PODF Vibe o Alzheimer Em expertise E irmãos Caras 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto